Olá amigos do canal, hoje estamos na praia da Armação do Pântano do Sul em Florianópolis, uma das mais belas da ilha de Santa Catarina. Longa, com larga faixa de areias brancas e finas, ondas serenas em alguns trechos e agitadas em outros. Suas águas são límpidas, porém muito frias. A praia fica localizada no distrito de Pântano do Sul, a 22 quilômetros do centro de Florianópolis. O fluxo e a frequência turística na praia da Armação cresce rapidamente, tendo a praia uma boa infraestrutura para essa finalidade, com vários restaurantes e pousadas. Integra o Complexo Turístico da Armação, o Parque Municipal da Lagoa do Peri, em toda a área dessa bacia, com seus morros, o que contribui muito para a oferta do turismo ecológico. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Esta é uma região muito sujeita a ressacas e a violência do mar desgasta continuamente a orla da praia, que avança sobre a costa e perigosamente sobre as construções praieiras. A armação possui uma extensão de 3,2 km e uma largura que varia entre 2 a 50 metros. Legenda por Sônia Ruberti O nome armação vem de um capítulo não muito nobre da história da região, embora tenha sido indispensável para o desenvolvimento econômico da ilha como um todo. As armações eram os lugares destinados ao beneficiamento da gordura das baleias para a produção de óleos e borra, utilizados na iluminação pública, como lubrificantes em engrenagens, e como elemento aglutinante nas argamassas utilizadas nas construções da época. Outras partes da baleia também eram aproveitadas, como o espermaceti, uma matéria branca, oleosa e viscosa, extraída do seu cérebro, e o âmbar gris, uma substância sólida proveniente do intestino do animal. Ambos tinham diversas utilidades, sendo usados no preparo de detergentes, consolidadores, emolientes, unguentos, pomadas, bálsamos, cosméticos e sabões mais finos. Além dessas partes da baleia, ainda eram utilizadas as suas barbatanas e até mesmo a parte da sua carne, na alimentação dos escravos. Apesar de ter sido de 1772 até 1910, o grande centro de captura e exploração de baleias e grande centro pesqueiro, hoje também tornou-se a Praia da Armação uma praia balneária e mais concorrida do sul da ilha. Algumas ruínas das construções da antiga armação ainda podem ser vistas na praia. E a capela, com muitas alterações dedicada à Nossa Senhora, ainda continua de pé e prestando serviços à comunidade. Pelo que se vê, o empreendimento de então, embora hoje previsto como um crime ecológico, foi o grande impulsionador do progresso do sul da ilha de Santa Catarina, e muito especialmente para a Armação, hoje um moderno ponto turístico da ilha. Ao longo dos seus 3,2 quilômetros de extensão, o Mar Azul, com algumas ondas e areia branca, são os principais atrativos da praia, mas não são os únicos. A pesca, a visitação ao sítio arqueológico, o passeio de barco que sai da Praia da Armação até a praia da Ilha do Campeche, as trilhas para as praias vizinhas, também são responsáveis pelo lazer da área. Ao longo da avenida Antônio Borges dos Santos, principalmente no Largo em Frente à Igreja, chamado de Centrinho da Armação, existem vários restaurantes e lojas, em sua maioria, destinadas ao comércio de artigos de praia. Os mercados, padarias e farmácias também estão espalhados ao longo da rodovia SC-406. As opções de lazer noturno na região não são muito intensas, exceto por alguns poucos bares que abrem durante a temporada de veraneio e tornam a fechar entre os meses de março e novembro. A Praia da Armação Integra, juntamente com a do Campeche e a do Pântano do Sul, o maior complexo pesqueiro da Ilha de Santa Catarina. Sendo assim, ela é uma praia essencialmente de pescadores e que produzem pescado para os mercados, local e os de grandes centros do país. A Praia da Armação Integra, A Praia da Armação Integra, Da Praia da Armação, saem os barcos que levam os turistas para a Ilha do Campeche, um trajeto de aproximadamente 30 minutos. Estamos aqui com o Sr. Aldori, presidente da Associação dos Pescadores Artesanais da Armação do Pântano do Sul, que é o presidente da cooperativa que promove o transporte através de barcos para a Ilha do Campeche. Como é que funciona esse transporte lá? Primeiramente, bom dia para todos, né? Amigo, é o seguinte, a gente começamos a trabalhar, a operar aqui às 9 da manhã, para levar os turistas. Nós temos 29 embarcações. A embarcação de manhã, 9 horas da manhã, já tendo um grupo de turistas, ela pega o turista, a gente embarca, leva para a Ilha. Outro barco já vem e encosta, pega outro grupo de turistas, leva. Assim, até o meio-dia, 1 hora da tarde. Que o nosso limite de gente, de pessoas para ir para a ilha, na temporada sem a pandemia, 480. E agora com a pandemia, 240. Então, quando chegar ao limite de 240, a gente para. O valor está 100 reais por pessoa, e de volta. Crianças de 6 anos para baixo não pagam. Pessoas com deficiência, a gente não cobra, a gente leva de graça. Você tem permanência de ficar na ilha 4 horas, depois que o barco chega lá. O telefone para contato é 048-996-772784. A gastronomia na Praia da Armação é farta, com predominância de vários restaurantes especializados em frutos do mar. No canto sul da praia, próximo ao riacho que separa a Praia do Matadeiro, encontramos o tipo de restaurante que mais nos agrada. Pé no chão. Geralmente, a comida é saborosa e os preços não são caros. E a nossa opção de hoje para o almoço foi pelo Alessio Bar e Restaurante. Um autêntico restaurante manezinho que existe há mais de 25 anos no local. Os preços são justos e o sabor do peixe ao molho de camarão é muito bom. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Ótimo dia a todos nós. Estamos falando aqui do Brasil, de frente para o mar. E vocês todos estão convidados ao Bar da Armação. O único bar nativo há 25 anos aqui na Armação. Aproveita o dia, vamos tentar fazer um dia legal, uma tarde boa de música. Muito obrigado pela sua companhia em mais este episódio da Expedição Brasil de Frente para o Mar. Eu sou Luiz Lunardelli, e juntamente com o meu filho, Gabriel, e com a minha esposa, Diva, viajamos pelo litoral brasileiro desde o Chuí até ao Oiapoque, gravando e mostrando todas as praias do nosso imenso litoral. Acompanhe-nos em nossa viagem, inscreva-se em nosso canal e apoie a nossa iniciativa. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho